E fala aí galera do canal Tecnodroid, quem fala é o Lucas e no vídeo de hoje aqui mostrando mais um site que tá pagando pra você cumprir tarefas. E hoje é o Compare Pesquisas. Ele tá pagando 700 reais por mês pra você cumprir aqui com as funções que ele pede. Pra você responder, dar opiniões, fazer o seu cadastro é a primeira coisa. Então na descrição eu deixei o link pra você acessar aqui o site. Ele diz, você pode ganhar o equivalente a 700 reais por mês. Você cadastra agora. Entra então no link que eu deixei na descrição. Você vai cumprir aqui as tarefas, colocando os seus dados. Esses sites eles pagam pra você cumprir aqui, dar opiniões, fazer tarefas, fazer pesquisas. Então aqui ó, faça quantas pesquisas quiser por 50 até 25 reais por pesquisa. Então depende da pesquisa. Pode ganhar 50 centavos ou até 25. Tem umas que são 5 reais, 2 reais, depende da pesquisa. Seja pago através do Paypal, pode retirar o dinheiro pelo Paypal. Cadastro é completamente grátis. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, clica no link que tá na descrição. Se quiser ganhar aí até 700 reais no mês, acredito que vai ajudar muita gente, uma renda estreita. Faz o cadastro e depois é só compartilhar com as outras pessoas. Gostou da dica? Compartilha com outras pessoas que também estão precisando ganhar 700 reais no mês. Acredito que vai ajudar. Vou ficando por aqui. Na descrição tá o link. Até a próxima.